Nós tivemos aqui o Campeonato Brasileiro de Skate, um evento Amador, que abalou as estruturas da cidade, que foi lindo, no Silonage. Parabenizo o Diego Nazari, toda a galera, todos envolvidos nesse grande evento. Parabenizo a Prefeitura Municipal de Cascavel, Prefeito Paranhos, Renato Silva. Quero parabenizar também o Secretário Carlinhos Oliveira. Quero parabenizar também aqui o nosso querido Júlio Reiser, que empenhou demais, todo o trabalho imenso, com toda a sua equipe da Secretaria de Esportes, a FEMEC também, com o nosso Edson Queiroz, que também deu total apoio e sustentação para esse evento. Os nossos queridos parceiros, a Tio Pix, encontrei tantos amigos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, envolvido também, Vonete Piccoli, juntamente com o Contua, Luiz Ernesto Maio Pereira também, que envolvido no evento também do skate, dando suporte, também nos deu total força para acontecer esse evento. Sandro também, da Secretaria de Obras. E são eventos que movimentaram imensamente a cidade de Cascavel. Super legal, parabéns novamente, todo o empenho, todo o trabalho de toda a Associação de Skates de Cascavel, com toda a sua equipe, tá bom, Diego? Muito importante, Neverton também, que esteve presente. É o Itaci, por encontrar aqui todo o trabalho imenso, né? E os atletas, principalmente a todos os skatistas que estiverem em Cascavel, para aproximadamente 400 atletas de skate movimentando, tanto na etapa masculina quanto feminina. Então, parabéns aí os nossos atletas do skate. E associação de Skates de Cascavel